A sinergia entre duas linhas de produtos da Exelon, a Romer com os seus braços de medição, braço de medição a laser com escaneiro integrado e a própria Icon que desenvolveu o software Bending Studio que é para poder fazer a parte de medição de forma otimizada de tubos e arames dobrados. Outra solução para a parte de medição de tubo é o sistema único no mundo de medição por fotogrametria também. São oito fotos que são tiradas da parte de cima da máquina, do Tubo Inspect, e essas fotos criam o modelo 3D. A CIDADE NO BRASIL